Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Cê tá por rua, cê é me pirar, é que a rua te peca, te peca, te peca Cê tá por rua, cê é me pirar, é que a rua te peca, te peca, te peca Cê tá por rua, cê é me piranha, que rua, te peca, te peca, te peca Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima, tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima, tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Cê tá por rua, cê é me piranha, que rua, te peca, te peca, te peca Pua Cê tá por rua, cê é me piranha, que rua, te peca, te peca Cê tá por rua, cê é me piranha, que rua, te peca, te peca, te peca Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima, tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, eu tô por cima, tu sentando na minha pica Tu sentando, tu sentando, tu sentando na minha pica